Olá, obrigado por assistir nossos vídeos, tá gente? Um abraço aí. Vamos falar hoje um pouquinho da antena PX Compacta, tá? Dipolo para uso em prédios, fachada de prédio, sacadas, né? Antes de assistir o vídeo aqui, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, ó, para obter mais informações, tá? E deixe seu like aqui, ó, se você gostou, né? E deixe seus comentários também, tá bom gente? Será um prazer poder ajudar aí, ó. É uma antena compacta dipolo, tá? Para PX, ó. Ela tem aqui, ó, só para a gente ter ideia aqui, ó, 67 centímetros aqui de comprimento, né? Na parte radiante e mais 67 centímetros aqui na parte plano terra dela, tá? É uma antena aqui de um quarto de onda, tá? De alto desempenho para PX. Agora nós vamos falar aqui, agora um pouquinho dela aqui de perto. O que que acompanha esse produto aqui, tá? Acompanha aqui uma base de alumínio, né, ó, feito para durar aqui, tá? Um tempo. Duas abraçadeiras para você fixar aqui na parede, né? Aliás, perdão, um mastro de 3 quartos, que é esse aqui, que não acompanha, até que é um mastro comum de TV. Ou se você desejar, você pode retirar esses parafusos aqui, ó, e chumbar diretamente na parede aqui. Tem seis opções de fixação na parede aqui, tá? Então a base aqui é de alumínio, de alto desempenho, né, a parede aqui de aço inox, bobinada, né, para melhorar o desempenho e manter o tamanho menor. E uma haste aqui, ó, de inox, de 3 quartos para o plano terra, tá? Aí um cabo aqui, ó, de 5 metros, tá? Um RG58 e um conector HF, para você espetar diretamente no seu HT aí. Tá bom, gente? Esse aqui é um mastro de TV, padrão de TV, 3 quartos, tá? Você rosquear aqui na parede, no topo de sua casa ou na fachada, né, e fixar a antena, tá? Então é uma antena de pólo, é de alto desempenho, compacta, né, que nem chama atenção praticamente para uso fixo. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Um abraço, muito obrigado, hein? Qualquer dúvida aí será um prazer em poder ajudar. Aqui nós somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado agora, tá bom, gente? É isso aí, ó. Um abraço, muito obrigado aí, até a próxima aí. Valeu, hein? E curta nossos vídeos aí, tem um monte de vídeos aí para PX, PY e sistemas celulares. Um abração aí. Tchau, tchau.